Fala pessoal tranquilo, bom dia, agora são 6 horas da manhã, estou saindo aqui novamente de São Gonçalo do Pará, sentido a Belo Horizonte, outra vez eu fui na Marcopolo, acabou tendo aquele contratempo que o pessoal viu aí em vídeos passados sobre a Correia e dessa vez eu vou lá para resolver algumas questões do ônibus aqui, coisa simples que eu quero resolver e aí como a Marcopolo está muito cheia de serviço e tal, muito carro que chegou novo lá, zero, o gerente me indicou o parceiro deles, na verdade esse parceiro que iria fazer alguns serviços, iria executar, então me indicou direto dele lá e estamos indo lá, lá na MG Bus, e é isso aí, vamos comigo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu acredito que eu vá pegar um engarrafamento bem pesado em Belo Horizonte, pela hora que eu estou saindo, daqui 6 horas da manhã e como lá está marcado às 8, o pessoal lá iniciou os trabalhos às 8, então não adiantava eu sair muito cedo, por vontade própria eu teria saído talvez às 5, às 4 e meia para eu tentar fugir daquele trânsito lá no anel rodoviário. De repente vocês vão ver aí um pedaço lá do trânsito, mas faz parte. Seu chegado não tem engarrafamento não, mas faz parte. Quero lembrar o pessoal aí acerca do treinamento. Depois que eu anunciei aqui no YouTube, olha, choveu de mensagens no WhatsApp, esse mesmo WhatsApp que eu vou deixar na descrição aí. se você não viu o vídeo falando especificamente sobre treinamento, é o vídeo anterior, só clicar aí, vou deixar na descrição o link do vídeo que fala especificamente, detalhadamente, inclusive dando algumas dicas para o pessoal, aquela palinha, do que vai ser falado no treinamento. Mas, como surgiram muitas dúvidas, e eu acredito que essas dúvidas podem ser a sua, eu deixo de falar isso aí em vídeo, porque fica mais fácil. Porque aí quando você entrar em contato, você vai, já vai entrar em contato sabendo alguns parâmetros que são adotados para fazer o treinamento. Beleza? Muita gente me pergunta, Vaguinho, esse treinamento vai ser aonde? Vai ser feito onde? Bom, como o pessoal aí que me segue sabe, eu moro numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, aqui próximo a Divinópolis e tal, o nome da cidade é São Gonçalo do Pará. O treinamento, ele vai partir daqui. Esse percurso que a gente está fazendo aqui, é o percurso inicial, onde a gente vai sair lá na BR-262. Essa aqui é a MG, alguma coisa que eu sempre esqueço. Essa aqui é uma rodovia estadual. Então, o treinamento vai partir daqui. Aí, muita gente falou, ah, Vaguinho, mas por que você não monta uma turma no Rio de Janeiro? Por que você não monta uma turma até mesmo em Belo Horizonte? Enfim, São Paulo, o pessoal me questionou muito sobre isso. Na verdade, não questionou para mim, tá? Quando você faz contato, você não faz diretamente comigo. Quem vai te atender é a Gabriela. Essa parte ficou com ela, porque é muita coisa para mim e eu acabo não conseguindo. Ela permite responder todo mundo. Então, se você está interessado, saiba que você vai falar com a Gabriela. Então, o treinamento vai começar aqui. Se eu fosse fazer um treinamento com o pessoal, começando, por exemplo, no Rio de Janeiro, se eu tenho lá uma turma de x pessoas no Rio de Janeiro, esse meu deslocamento daqui até o Rio e do Rio até aqui é muito grande. O que que ia acontecer? Eu ia ter que pegar esse valor do deslocamento meu daqui para o Rio e do Rio para cá, eu ia ter que inserir no valor para poder cada um dos participantes pagar. Então, fica totalmente inviável, para te falar a verdade, totalmente inviável a gente fazer desse jeito, entendeu? Vai ficar inviável e caro, entendeu? Eu tenho consciência disso. Então, se você tem interesse em fazer e você é de outro estado, você vai ter que vir aqui. Você vai ter que se programar para vir aqui. Eu já fui no hotel da cidade, já peguei todos os parâmetros do hotel, as condições, valores. Tudo é muito barato, tá? O hotel, para você dormir, tirar um descanso, tem café da manhã. É muito tranquilo. Olha, inclusive, para você ter uma ideia, na turma de dezembro, já tem uma pessoa vindo de Itaperuna, no Rio de Janeiro, no interior do Rio. Tem uma outra que vai vir de São Paulo, vai vir de avião, vai descer em Belo Horizonte. A pessoa vai chegar aqui, detalhe, para o treinamento individual. A pessoa que está vindo de São Paulo, vai participar de um treinamento só dela. Ela reservou um dia só para ela. Então, eu deixo aqui esse adendo. Se você tem vontade de participar, mas não quer participar em turmas, as turmas são reduzidíssimas. Mas se você não quer fazer com mais pessoas, quer fazer só você, você pode também fazer contato nesse link aí, que a Gabriela vai te atender com toda a educação e carinho e respeito que você merece, que todos vocês merecem. Então, tem que vir para cá. Essa dúvida já está solucionada. Amanhã ou depois, pode ser que eu entenda que, olha, eu coloco um valor um pouquinho a mais no meu deslocamento para Belo Horizonte, por exemplo. Pode ser. Se eu ver que é viável e que não vai onerar demais, pode ser. Eu pego uma turma aí, um pessoal, e começo em Belo Horizonte. Vai ser, na verdade, o mesmo percurso. Só que o percurso vai ser o contrário. Em vez de sair daqui em direção a Belo Horizonte, vai ser em Belo Horizonte para cá a mesma coisa. Só que eu vou finalizar em Belo Horizonte e depois eu volto vazio. Tá bom? Pode ser. Vamos analisar com calma essa possibilidade aí. Mas Rio de Janeiro... Não tem jeito, tá, gente? Rio de Janeiro e outros estados assim, infelizmente, não tem condições. Porque é o seguinte, outra coisa. Quando a gente moto no treinamento, nós temos que fazer todo o mapeamento da via. Esse itinerário que a gente está fazendo aqui agora é o itinerário de treinamento. E eu fiz todo o mapeamento da rodovia. Qual o retorno que eu vou pegar. Aonde vai ter o trecho de serra que eu quero que o pessoal dirija, que o pessoal conheça. Entendeu? Então, imagina, eu tenho que fazer todo esse mapeamento em outro estado. Qual o itinerário que eu vou colocar ao pessoal? Eu não posso colocar você num itinerário muito pesado. Principalmente para aquela pessoa que não tem experiência. A pessoa, vou colocar você numa Serra das Araras, que seja. É muito complexo, né? Então, não dá. Outra pergunta que as pessoas me fazem. Quantos dias serão de treinamento? Pessoal, o treinamento vai ser de um dia. Eu sei que o pessoal que pergunta isso não conhece o custo operacional de uma empresa, de um ônibus. O custo operacional é muito alto. Entendeu? Imagina. Se eu fosse colocar um treinamento, por exemplo, de dois dias. Porque esse treinamento vai ser 100% prático. Se eu fosse colocar esse treinamento de dois dias, sairia o dobro do valor. Entendeu? E eu sei que vai ser oneroso para a maioria das pessoas. Então, assim, isso aí foi baseado em... Eu estudei, estudei itinerário, custo operacional. Eu estudei tudo para poder chegar a essa definição de tempo. Entendeu? Então, o treinamento vai ser o seguinte. Vai girar em torno dos 300 quilômetros. Entendeu? O número mínimo de participantes. Obviamente, se eu atingir o número máximo de participantes, a quilometragem do treinamento vai aumentar. Se tiver mais pessoas, que é o número máximo, eu não vou passar do número máximo. Porque senão fica inviável. Ninguém vai conseguir aprender nada. Eu quero que aprenda, tá? Se eu atingir o número máximo, obviamente, o itinerário vai aumentar. Porque, principalmente, no trecho de serra, todo mundo vai descer a serra e vai subir. Então, é um percurso de x quilômetros aí de volta. Se eu multiplicar por x pessoas, vai dar uma quilometragem. Se eu multiplicar por y pessoas, vai dar tal quilometragem. Então, a quilometragem vai aumentar. Então, o treinamento vai ser de um dia. Uma outra questão que eu tenho que deixar o pessoal ciente é o seguinte. Não adianta, se você vem de outro estado, você vir abafado. Se for pra você vir abafado, você vir com o horário apertado, eu prefiro que faça numa outra ocasião, tá? Não tem problema, não. Marca no momento que você estiver tranquilo. Eu preciso que as pessoas venham com tranquilidade, tá? Disponibilidade total. Por quê? Como eu disse, a distância que a gente vai percorrer vai depender do número de pessoas que estiverem na turma. Então, se tivermos menos pessoas, vai terminar um pouco mais cedo. Vai durar x horas. Eu ainda não sei quantas horas vai durar. Porque o treinamento é muito dinâmico. Eu posso, no treinamento, chegar aqui e ter um acidente na rodovia lá na frente e parar tudo. Então, vai atrasar o treinamento. A gente vai concluir até o final. Essa que é a realidade. Venha preparado psicologicamente para um número x de horas. Se for o número máximo de pessoas, vai durar x tempo. Porque eu não sei o número de pessoas que vão ter em cada turma. Eu tenho o mínimo e eu tenho o máximo. Eu vou trabalhar dentro dessa dinâmica aí. Beleza? Então, o curso é um dia inteiro. Nós estamos aqui numa reta como essa aqui. Vocês estão vendo a 262. Eu vou falar para parar. Eu vou falar para arrancar novamente. Vai parar. Vai arrancar novamente. Vamos parar no ponto de ônibus. É assim. A gente vai treinar algumas repetições para você poder ficar craque no controle de embreagem. Enfim. Em toda a operação do veículo. Tá bom? Outra pergunta que me fazem. Ah, Vaguinho. Esse curso vai ter um certificado? Gente, vai ter um certificado? Claro que vai. Todo treinamento é bacana você ter um certificado. Mas eu preciso informar a você para que não fique frustrado. Eu não quero de jeito nenhum. Eu não quero ninguém frustrado. O treinamento vai ter um certificado de participação. Agora, esse certificado tem validade junto ao DETRAN? Não. Não tem. Ao DENATRAN? Ao CONTRAN? Não tem. Não adianta você pensar que você vai fazer esse treinamento e você vai apresentar um certificado e falar assim, eu quero que coloque na minha carteira. Não. Esse treinamento, gente, é um treinamento, vamos dizer assim, é um curso livre. É uma pessoa como eu, que tem uma empresa de ônibus rodoviário. E isso aqui é uma empresa legalizada, totalmente legalizada. Ok? Documentação, tudo. No treinamento, eu vou mostrar tudo para o pessoal aqui, para o pessoal ver, saber como olha, fazendo parte do checklist, inclusive. Então, isso aqui é uma empresa. Eu sou instrutor formado pelo CENTEC de Belo Horizonte. é uma pessoa que quer ensinar e pessoas que querem aprender. Entende? Pessoas que tenham habilitação categoria D ou E. Fique claro isso. Porque tem entrada em contato comigo, pessoas que têm categoria B. Eu já deixei muito claro isso aí. Isso aí é algo assim, que não precisa se explicar. Mas, é melhor explicar. Somente pessoas que são habilitados categoria D ou E. Não adianta você vir com a categoria B. Primeiro que você não vai vir, porque a gente faz um filtro, tá? Isso é filtrado antes. Então, não adianta vir com a categoria B, que não vai rolar. Não vai. Entendeu? Se eu fosse uma pessoa, sei lá, que tivesse só interessado em fazer a minha empresa gerar lucro, eu poderia pegar todo mundo. Categoria B, vamos embora, bota aqui, vou te deixar pegar. Não, senhor. Existe uma reputação a zelar. A minha empresa é legalizada, como eu disse. Então, ela tem todas as licenças. De jeito nenhum eu vou entregar o ônibus na mão de uma pessoa que não é habilitada para esse tipo de veículo. Então, não adianta. Tá bom? Então, categoria D ou E. E o certificado não é válido junto aos órgãos de trânsito. Outra coisa. Ah, Vaguinho, mas esse certificado eu posso apresentar na Gontismo? Eu não sei, tá? Se com o passar do tempo, esse treinamento, ele possa ficar conhecido, tá? Porque conhecido nessa pegada de treinamento eu já sou. Muita gente já tem credibilidade. Tanto é que tem pessoas vindo de outro estado para fazer o treinamento comigo. Tanto em turma quanto individual. Mas pode ser que um dia esse treinamento fique tão reconhecido pelas empresas, conceituado pelas empresas, que as empresas passem a aceitar esse treinamento a título de você já teve contato com um veículo rodoviário para você fazer um teste. Pode acontecer no futuro? Pode. Pode. Mas eu não estou dizendo para você que vai. Já pensou? Você pega o certificado de participação e você apresenta ele, sei lá, numa aviação útil da vida. Quem conhece a história antiga aí sabe muito bem. Dependendo de quem pegar um certificado desse, a chance do cara nem deixar você fazer o teste e a chance é grande. Às vezes se você chegar calado, você consegue fazer o teste. Mas se você chegar falando que fez o treinamento comigo, pode ser que por alguma implicância, não sei, a pessoa simplesmente não deixa você nem entrar na porta da garagem. E aí? Você duvida que isso pode acontecer? Eu não duvido. Então tem que ficar claro para todos que não tem validade. Entendeu? Esse treinamento é destinado para quem? Outra pergunta que as pessoas me fazem. Vaguinho, eu tenho uma situação tal, 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 eu posso fazer? Olha gente, vou explicar para vocês. Se você conseguir entender essa explicação, eu vou ficar muito satisfeito. Eu sou uma pessoa ética, extremamente ética. Já entraram em contato comigo com colegas assim, Vaguinho, eu trabalho no fretamento, em ônibus motor dianteiro, às vezes até em motor traseiro também, toquinho. Mas eu nunca tive contato com ônibus de motor traseiro. Olha, gente, eu não estou aqui para vender um serviço a qualquer custo, de jeito nenhum. Eu poderia simplesmente falar para a pessoa assim, ótimo, pode vir. Vai ser maravilhoso o treinamento. Eu poderia falar em muitos até de outros estados. Já tive pessoas que entraram em contato do Rio de Janeiro e de São Paulo com a sua história de vida parecida com isso que eu estou falando aqui, tá? Com algumas variações. Então a pessoa vai e fala para mim assim, eu tenho essa experiência assim, assim, assim. Aí eu falo para a pessoa, eu peço para a Gabriela falar para a pessoa, olha, você tem certeza que você quer participar? Vou te explicar por quê. Porque eu não quero que você faça uma expectativa errada. Porque às vezes o cara trabalha no fretamento, numa operação totalmente rodoviária. Se ele chegar em qualquer empresa, como a 1.001 da vida, como eu sugeri a um colega que fez contato, uma 1.001 da vida, uma útil, ele consegue fazer o teste e vai passar. Porque ele já trabalha no fretamento, carro rodoviário, a troca de marcha dele é suave. Por isso que eu sempre falo, você que é motorista, se você pensa em subir um degrau, um patamar, muda a sua forma de condução hoje, não importa o veículo que você esteja dirigindo hoje. Muda a sua forma de condução para você criar alguns hábitos, alguns automatismos corretos. Quando você chegar aqui no carro rodoviário, você já está habituado. Nada de ficar jogando a cabeça da pessoa para a frente, para trás, tirando a pele da embriagem rápido. Não, sair de segunda, nada disso. Crie bons hábitos que você vai chegar e avaliar o teste. Então, eu explico para a pessoa que o treinamento realmente vai ser muito bom. Só que eu dou uma sugestão. Eu acho que se você fizer um teste de direção diretamente na empresa, você não vai ter um custo, não vai precisar desse custo. Nem o custo do treinamento, nem o custo de locomoção para cá, às vezes de hotel. E você pode fazer e passar. Em vez de você pagar para fazer um treinamento, você vai fazer o treinamento que a empresa vai te oferecer. Entendeu? Então, esse treinamento, ele é destinado para aquelas pessoas que realmente tiraram a carteira recentemente de categoria D, mudaram de categoria recentemente, e querem ganhar confiança porque ele está um pouco inseguro porque dirigia aquele micro ônibus e tudo mais. Entendeu? Então, esse treinamento é para você, aquela pessoa que quer adquirir confiança. Esse treinamento também é para aquele pessoal que é do caminhão, tem pouco tempo no caminhão, e está acostumado com a operação no caminhão, mas ele quer passar para o rodoviário, ele quer ter uma experiência de trabalhar com um veículo de motor traseiro, para que ele venha tentar entrar em uma empresa qualquer, no Agontijo, sempre eu cito esses exemplos, mas pode ser qualquer um da sua região. Esse curso é para você. Esse curso também é, esse treinamento, para pessoas entusiastas, aquelas pessoas que têm categoria D, mas ele não pensa em se tornar motorista de ônibus. ele tirou categoria D, alguns têm curso de transporte de passageiros, tem pessoas que têm isso. E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas querem apenas ter a sensação de dirigir um ônibus rodoviário. Esse curso é para você também. Só que é realizar o sonho e o desejo de dirigir um ônibus rodoviário. Entendeu? Esse curso é para você. O pessoal é realmente apressado demais. Olha aí. O pessoal estava atrás de mim piscando o farol. Como é que eu posso fazer? Eu tenho uma carreta devagarinho na minha frente. Mas eu vou conseguir empregar um pouquinho mais de velocidade que ele. No caso agora, é uma tartaruga passando a outra. Eu entendo que a carreta obviamente está pesada. E a outra também está pesada. Mas nesse pedacinho aqui sempre acontece isso. Aí o pessoal do carro de passeio fica nervoso. Então, voltando aqui. Você que é entusiasta. Que trabalha em outra profissão. Às vezes é médico. Eu sempre cito esse exemplo. Médico, dentista, empresário. Mas você quer ter uma experiência no veículo rodoviário. Porque você tem categoria D. Às vezes você está até querendo pegar uma experiência. Porque você quer ter uma oportunidade de comprar um motorhome. Viajar com a família. Esse treinamento é para você. Então, se você já é motorista. E trabalha no fretamento com veículos de motor traseiro. Ah, é Toquinho. Ah, Vaguinho. Eu trabalho no O500R. Eu trabalho no Scania K310. Eu digo para vocês. De coração. Não tem muita diferença o veículo que você dirige já para esse. Entendeu? Motor traseiro é motor traseiro. Qualquer um. Entendeu? Então, você pode fazer o treinamento e você sair frustrado. Porque muita gente vai pensar. Você que é do fretamento. Motor traseiro. Vai pensar que você vai aprender algo assim. Ultra mega galáctico. E não é. O treinamento é algo simples. É o dia a dia. Você vai aprender muito. Vai. Mas é algo simples. Que se você do fretamento. Tiver a oportunidade de tentar numa empresa rodoviária diretão. Você vai passar. Eu te garanto. Vai passar. Se você é um bom profissional. Um bom motorista. Na empresa que você trabalha. Com certeza. Você vai passar no teste. Agora. Tem um colega que falou comigo. Não, Vaiguinho. Eu sou do fretamento. Tal, tal, tal. Eu trabalho em motor dianteiro. Mas eu. Eu quero fazer esse treinamento com você. Mesmo depois de eu explicar tudo isso. Eu explico mais ou menos o que vai ser falado no curso. O que vai ser ensinado nesse treinamento. É muito transparente. Eu sou muito transparente com a pessoa. E não é. E eu não estou desestimulando a pessoa de fazer o treinamento. Não é isso. Como eu falei. Eu poderia muito bem falar assim. Opa. Vem. Demorou. Pode vir. Eu quero andar com turma na. Na. No limite máximo dela. Eu não. Não é assim, gente. Não é assim. É claro que qualquer plano de negócios. Qualquer negócio que a gente faz. A gente está visando, obviamente, a saúde financeira da nossa empresa. A gente quer que a nossa empresa cresça. Porque a empresa Vaiguinho que dá turismo. Além da atribuição turismo. Que o pessoal já conhece. Turismo e enfrentamento. Uma das atribuições dela. Também é a consultoria e treinamento. O CNPJ da empresa é completo. Além de agência de viagens também. Podemos vender pacotes de viagens. Tudo normal. Então. A gente. A gente visa. Obviamente a saúde financeira da nossa empresa. Eu vou ter um leque maior de opções. Tá. Por exemplo. Tem empresas que trabalham no fretamento a semana toda. E no final de semana ela faz turismos. Turismo e fretamento. Tá vendo como é que são dois negócios diferentes? Um é o fretamento durante a semana. E o outro é o turismo no final de semana. De acordo com a demanda. Então isso é um plano de negócios que as empresas têm. E o plano de negócios da Vaiguinho que está. É esse. Turismo. Fretamento. Retransporte. Turismo e fretamento. Consultoria e treinamento. Que é o desenvolvimento profissional. E também. Agência de viagens. Vai vender pacote também. Tudo isso. Eu vi um comentário em algum lugar. Eu não me lembro. Não me recordo exatamente qual lugar que foi. Mas um comentário do seguidor. Da pessoa. Não foi meu não. No meu nunca chegou nenhum comentário desse tipo. Graças a Deus. É. Mas. Eu vi comentário em outro canal. Em outro lugar. Não me lembro qual. Que eu vejo tantos. Né. Dizendo assim ó. Ah. É mais uma forma dos youtubers. Ganhar dinheiro. Gente. Não é assim. Não é assim. Eu faço vídeo pro YouTube. Faço. Tá claro isso. Eu faço vídeo pro YouTube. Há anos. Mas isso aqui. Não é. Simplesmente. Uma forma do youtuber. Ganhar dinheiro. Negativo. Isso aqui. É uma empresa. É uma empresa. Séria. Eu. Sou um escritor. Sério. Sou uma pessoa séria. A minha reputação. Fala por mim. Tá. Eu não preciso nem falar isso. Mas eu. Como eu vi esse comentário. Em outro canal. Não foi nem pra mim. Mas eu. Entendi. Que a pessoa. Quis abranger tudo. Entendeu. Não tem outro canal. Quem falou. Ah. Você deveria. Pra outra pessoa. Não foi pra mim. Você deveria continuar fazendo. Todo esse conteúdo de graça. Amigo. De graça. Tem injeção na testa. Todo mundo quer. Eu. Por exemplo. Fico muito tranquilo. Quanto a isso. Porque. Enquanto eu tava dirigindo. O ônibus. De outras empresas. Eu sempre vi esse conteúdo aí ó. De graça. Ninguém nunca me pediu nada. Eu tenho essa convicção. Ninguém nunca me pediu nada. Eu fiz porque eu quis. Mas o conteúdo tá aí. Esse treinamento. Como eu disse. É pra quem. Pode fazer. Sem se apertar. Obviamente. Quem tem condição de fazer. Ou quem tem. Condição de se esforçar pra fazer. Entendeu. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu quero que você. Saia da sua casa. Você vai lá. Esvazer a lata. Da tua casa. Pra fazer treinamento. Comigo. Não senhor. Entendeu. Se for. Se a pessoa. Na entrevista ali. Que a Gabriela faz. Se a pessoa. Dá. Entender isso aí. Eu já falo. Não. Fala pra pessoa. Assiste meus vídeos. Assiste o vídeo de outros colegas. Que você consegue. Com paciência. Você consegue. Formar uma opinião. Legal. E você consegue. Passar um teste. Uma empresa. Pelo amor de Deus. Não quero ver ninguém aqui. Se apertando. Ninguém. Não. Aí a pessoa. Vai escrever algo do tipo. Pra mim. Ninguém escreveu. Mas escreveu em outro lugar. Ah. Mas esses caias aí. São mercenários. Gente do céu. É só a gente colocar o tic-tac. Pra pensar. Um mais um. Igual a dois. Dois. Mais dois. É igual a quatro. Esse trajeto. Todo. Que eu tô fazendo aqui. Com vocês. É o trajeto. É o percurso. Do treinamento. Ida e volta. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Serra. Isso é um custo. É um custo alto. Sem falar. No risco. Que a empresa. Assume. De. De. Ter o seu veículo. Danificado. Entendeu. Então. Porra. Se você. Um dia. Chegar. Escrever. Alguma coisa. Desse tipo. Antes de você escrever. Para. E pensa. Porque você vai passar vergonha. Quando você escrever isso aí. Não vai dar muito tempo. Porque eu já vou te bloquear. Eu não vou perder tempo. Com pessoas. Que tem uma mentalidade. Tão pequena assim. Mas eu tenho certeza. Que enquanto eu não ver. Esse comentário. Um monte de pessoas. Vai te detonar. Se você escrever isso. Pelo amor de Deus. Né amigo. Eu não. Caí de paraquedas. Do nada. E lancei qualquer coisa. Não. Isso aí é um projeto de muitos anos. Mas como eu não tinha a condição. Que é esse aqui. O material. Para treinar o pessoal. Eu não tinha a bagagem que eu precisava. Tá vendo como é que a vida nossa é uma escalada. É isso. A minha vida foi escalando. 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 Até chegar a isso. Deus foi muito bom comigo. Me permitiu. Adquirir. Várias experiências. Além das viagens de freelancer que eu fiz na época. Que para muitos era só um freelancer normal. Para mim não era. De cada viagem de freelancer que eu fazia. Eu extraia um pouco daquele suco. Daquele conhecimento. E repassava para você. Aí no YouTube. Como DC serra. Como sub serra. Tal. Como operar o veículo X, Y, Z. Isso aí é uma coisa que eu poderia não fazer nada. Mas eu sempre fiz. Porque eu quis. Lembrando disso. Então. Se você. Tem o pensamento de que. Ai. Agora os YouTube querem vender cursinho. Não. Não é cursinho. Tá. Não é blá blá blá. É a pessoa sentar aqui ó. Onde eu estou agora. E aprender a fazer isso que eu faço. E isso que muitos colegas fazem. Não vou ensinar a roda. Não vou ensinar a fabricar a roda. Entendeu. Não é nada intergaláctico. A gente não vai levantar voo e parar na lua não. É um treinamento normal para você ter uma vivência. Para você sentir na mão. Para você olhar para os espelhos. E ver ali ó. Quatorze metros para trás. Para você pegar essa noção de espaço. Que hora que eu posso voltar na ultrapassagem. Que hora que eu posso na ultrapassagem. É para tudo isso. Eu sei que muita gente vai sentar aqui. Vai tremer. Vai tremer pelo fato de ser um ônibus grande. Mas eu te falo. Fique tranquilo. Que... Não é bicho de sete cabeças não. Eu vou deixar vocês o mais tranquilo possível. Quando estiver aqui. Vou passar as orientações. Da maneira correta. Isso aí. Então. Se for para comentar esse tipo de bobagem. Ai o Youtube. Agora vai ficar fazendo cursinho. Não. Não é uma pessoa que caiu de paraquedas. É uma pessoa que tem formação de instrutor. Né. Diplomado. E também tem. Independentemente do diploma. O diploma é só um papel. O diploma é só um papel. Certificado é só um papel. Mas ó. A... A experiência. A reputação. Ela já precede há muito tempo. Beleza. Outra coisa. Ah Vaguinho. Posso fazer no final de semana? Olha gente. A princípio. Os treinamentos vão ser marcados em dia de semana. Então você vai ter que se programar. Para poder fazer no dia de semana. Agora. O que acontece. Final de semana geralmente. É mais para as viagens né. Mas com o passar do tempo. Se eu ver que a demanda para o final de semana. Sábado e domingo. Uma turma no sábado e uma turma no domingo. Se essa demanda for viável. Eu posso analisar e abrir turma no final de semana. Mas para isso você. Que está vendo esse vídeo. Em qualquer época. Você vai fazer contato com. Nesse número que está aí no link. Que aí a Gabriela vai. Ela vai. Ela vai. Ela vai fazer ali a. Ela vai fazer ali a. A filtragem. Para ver. O que. Você vai deixando a. O seu. O seu contato. Para a gente saber. Que você está interessado. E se. Que você no caso. Preferiria. Fazer final de semana. Aí ela vai escrever ó. Pode ser qualquer final de semana. Pode. Então ela vai colocar. Final de semana. Ela vai deixar. Uma lista de espera. De pessoas que queiram fazer. No final de semana. Se eu ver. Que eu atingir. Uma lista de espera. Que eu consiga abrir. Uma turma no sábado. E uma turma no domingo. Que iria equivaler. A uma viagem. De final de semana. Entendeu. Porque senão. Para a empresa. Como eu disse. Nós trabalhamos. Numa empresa. E a empresa. Ela tem que. Se preocupar. Com a saúde financeira. Dela. Essa que é a realidade. Então. Se. Reunir. O número. X de pessoas. Para um sábado. E o número. X de pessoas. Para um domingo. Aquele final de semana. Eu não vou. Liberar o ônibus. Para a viagem. Se alguém entrar em contato. Ah. Eu queria um ônibus. Para o dia. Tal. Se eu já tenho. A turma certa. Para essas. Eu vou dizer. Olha. Agradeço. Seu convidado. Talma desse carro. No dia. Vai estar empenhado. Eu não preciso dizer. Que ele vai estar no treinamento. Eu vou dizer. Que esse carro. Vai estar empenhado. Em algum serviço. No caso. O serviço. Vai ser o treinamento. Beleza. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. No final de semana. No final de semana. Alguém liga. Aí eu falo. Assim. amanhã. Ou depois. a empresa. Ela. Ela vai crescendo. Ela adquire. Novos ônibus. A coisa melhora. Se a gente adquire. Novos ônibus. E a gente tem. A condição. De. De. Deixar um carro. Mais para o treinamento. Viajando também. Mas um carro. Mais exclusivo. Para o treinamento. E um outro. Para. Atender os clientes. Das viagens. Tranquilo. Aí você pode esperar. Muitas turmas. No final de semana. Tá bom. Beleza. Então daqui a pouquinho. A gente tem mais alguma coisa aí. Acabamos de passar. No pedágio aqui. De Florestal. Quando chegar lá em Belo Horizonte. A gente grave um pouquinho mais. Tá bom. É. Chegamos. No garrafamento. Chegando na cidade grande. Qualquer chegada de cidade grande. É. Como Rio. Belo Horizonte. Betim. Contagem. Né. No horário do rush. O trânsito fica assim né. Fica pesado. Eu já sabia que isso iria acontecer. Mas tá bom. Tá bom. Devagar. E sempre. Sem pressa. Bom pessoal. Chegamos aqui. Na MG Bus. Tá entregue aí. Deixa eu ver algumas coisas aqui. Questão de. As gotinhas de água. Tá andando pela janela ali. Então a gente tem que resolver isso. Bebedor. E algumas coisas. É isso aí. Mais uma vez. Mais uma vez. Ainda falando sobre treinamento. Se você. Quer saber mais informações. Clica no link aí. Que tá aqui na descrição. E. Pode perguntar. A vontade. Beleza. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Comenta aí ó. Vamos junto. Abraço. Tchau.